Yeah Chama do Muita Atenção Ela no banco do cara Nem direção ao longo Um valeu de grana guardada No pátalo não toca na festa Paga meu chão que me encanta Que ela faz os que quer na festa E a mão do Muita Atenção Atenção Ela no banco do cara Nem direção ao longo Um valeu de grana guardada No pátalo não toca na festa Paga meu chão que me encanta Que ela faz os que quer na festa Quase quase que eu fui chegada Nessa vida o costume que a mãe já tava Vira tudo que eu fiz pra calar Minha família Não sei se eu sou o último E sinta minha voz No coração Fique embora pra aprender minha lição São poucos tão séculos que vai lá Não sei se eu sou o último Não sei se eu sou o primeiro Que ela faz o mesmo De repente a pena Pimentando rápido Se não se eu sou o último Parece facílice Não sei se eu sou o último 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 Chama a mão e tá tensão Atenção ao longo Ela no banco do cara Nem direção ao longo Um valeu de grana guardada No pátalo não toca na festa Paga meus fatos e não canta Que ela faz os que quer na festa Chama a mão e tá tensão Atenção ao longo É ela no banco do cara Nem direção ao longo Um valeu de grana guardada No pantalão, manda minha festa Paga meu chão que não canta Que eu faço o que quer na festa